Tá gravando, Tatá? Tá gravando, Ana Ré. Então vamos lá. Vamos lá. Tô amarrando a chuteira, convocando a seleção. A cabeça tá esquentando de tanta imaginação. Minha equipe criativa vai meter o pé na bola. Tô aqui suando o frio, sentindo o gosto da vitória. Tô de frente nessa luta pra vencer essa disputa. Demorou, bateu de frente com a gente e ninguém pode. Vai o NIT, vai o NIT. Meu pacote é pesadão. Vai o NIT, vai o NIT. Meu pacote é pesadão. Com a UNIT a gente arrasa, ainda bate um bolão. Bateria? Tem não. Atlética? Tem não. Mesmo assim nossa galera ainda faz um batidão. Vai o NIT, vai o NIT. Meu pacote é pesadão. Vai o NIT, vai o NIT. Meu pacote é pesadão. Demorou, bateu de frente. Meu pacote é pesadão. Com a UNIT a gente arrasa, ainda bate um bolão. Tô de frente nessa luta, com a gente ninguém pode Aqui não tem corpo mole, ainda tem pacote adobe Vários laboratórios, estúdio de criação Ah, o Ninter é bem louco, aqui não tem enrolação Vai o Nint, vai o Nint, meu pacote é pesadão Vai o Nint, vai o Nint, meu pacote é pesadão É moleque, o Nint detona mesmo, hein Vai o Nint Pô, Dona Milena, olha a postura Nossa, dá um barulho Vamos gravar essa tua... Tô de... De frente nessa luta, pra vencer essa disputa Demorou, bateu de... Pergi, 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 pergi Com a gente... Com a gente... Com a gente...